Uma das coisas que todo mundo procura no Blocks Fruits é as Akuma no Mi, as frutas, né? As queridíssimas que moram em nosso coração. E todo dia a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer uma fruta melhor. Mas, mano, eu tava aqui pensando, será que as frutas do Blocks Fruits são parecidas com a fruta do One Piece? Será que eles tentaram chegar o mais próximo possível? É isso que a gente vai descobrir hoje. Só que antes de tudo eu queria pedir pra que você deixe o like, porque reza a lenda. Quem deixou o like no vídeo consegue a Dragon aí na loja aleatória. Beleza, mano? Tô aqui, né? Esse aqui é o vídeo do nosso amigo Ligatem. Esse aqui é o vídeo do nosso amigo Ligatem. Se inscrevam no canal dele, tá aí na descrição ou no comentário, mano. Dá uma passadinha lá, o mérito de dele. Todas as frutas do Blocks Fruits em One Piece. Então, mano, vamos ver aí, né, como é que é. Olha lá, ele já tá falando. Ok, tá. Essa daqui é a bomb. É... Obviamente que, tipo assim, o nome do jogo é Blocks, né? Tipo, então, quadrado. Perderam um pouco a essência se não fosse, mas, cara, é parecido, ó. Tem uns negocinhos aqui embaixo, né? O cabinho ali. Ok, bom, bom. Tá. Dou um 10, vai. Spike, Tog, Tog... Mano, é que, tipo assim, não tem como fazer um negócio desse, né? Mas... É... É... É, não é muito... É muito parecida, não, viu? Barabara. A Chop. Essa daqui é a fruta do Buggy. E... É, mano. Se for seguir a lógica, tá... Tá ok. Tá ok. Bem parecida. E, tipo assim, parece que é... É ela mesmo, tipo... Porque... Pô, isso aqui tirou uma cena do anime. Não é uma imagem igual a... A bomb lá. Bunny Bunny? Caramba, a fruta da mola é assim, mano? Nossa, olha que negócio estranho, cara. Eu não pensava que era um negócio assim, não. Tipo, é o que faz mais sentido. Porque fazer isso no jogo seria difícil. Mas tá aí, mano. Bunny Bunny no Mi. É... 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 Parece uma bigorninha, se você for parar pra pensar, né, mano? Parece uma bigorna. A... A fruta. Mas, cara... Eu, particularmente, prefiro mais a do Blox Fruit, né, mano? A outra ali é meio, né? Meio golpezinho. Tá, Moco Moco. Hum, é Smoke. Caramba, a Smoke é mais bonitinha, né? Tipo, é... Eu esperava... Cara, seria muito louco se a fruta, tipo assim, emanasse o poder. Se bem que, né? Ah... Isso é quando a fruta, eu acho que é meio que lendária. Não sei se isso era do jogo que eles colocaram, enfim. Mas... Interessante. Goro Goro. Nossa. Não, feia. Não, feia, feia. Goro Goro. Nada a ver, mano. Nada a ver. Tipo, isso que é complicado. Porque não dá pra saber se realmente é, ó. Porque, mano... Aqui, ó. Deixa eu voltar pra mostrar pra vocês. É... Ela é uma... Vamos dizer, uma foto. Uma print. Não tem ela na cena do anime. Mera, mera. É, mano. O cabinho, eles fizeram exatamente do mesmo jeito. Só que a fruta fazer... Cara, eu já vi em outros jogos de One Piece que os caras fizeram igualzinho, mano. Igualzinho. Não tem por nem tirar. Mas ficou boa. Ficou boa. Tanan, tanan. Tori, Tori Model Falcon. Tá, essa é a Falcon. Ela tem cara de um falcão, ó. Aqui parece tipo um bico de um falcão. Tá ligado? Mano. A Rie Rie, nada mais ainda menos que é igual a Flame. Só que, né? Tipo... Essa daqui é uma... É uma Action Figury. Nossa, ela acende isso. Nossa, mano. Como é que dá vontade de comer um negócio nisso? Porque o cara é maluco, velho. Tá doido. Tem nada a ver com a... Ah, Yomi Yomi. Essa daí eu já havia visto. Bem parecida também. Até agora nenhuma que eu falei, mano. É idêntica. Obviamente... Nossa, Revive? Yomi Yomi. Nossa, Revive é estranho, hein, mano. Será que é assim? É aí que eu me pergunto. Será que não é uma ideia? Eu acho que talvez... Talvez, no mangá, possa ser que tenha alguma coisa, né? Não sei. Kiri Akira Diamond. Cara, faz sentido, mano. Faz sentido. A ideia ali, né? Eu acho que era o mais óbvio, né? Tipo, elas são um diamante, né? Legal, legal, legal. Agora essa é a Light. Caramba! É uma... É uma carambola cortada no meio com galinho. É. Fazer isso... Mano, é o que eu falo. Fazer isso dentro do Blocks Fluid seria muito difícil. Mas, cara... Não. O cabinho... O cabinho é o cab... Mano, é o cabinho da... Da... Da Flame, enfim. Meromero, que é a Love. Pô, seria mais interessante se fosse um coração, né? Tipo, isso aí tá parecendo mais uma... Um pêssego. Gomu Goma. Gomu Goma a gente já havia visto, né? Tipo, parecida. Não tem muito o que fazer também. Não é... Não é cheio de... De... De seis horas, não. Barrier, tá? Nada demais. Parece uma pera. Tá. Por enquanto aí tá... Tá tudo ok. Mago, Mago. Ah, Magma. Ó. Interessante. Cara, seria legal se ela tivesse tipo uns... Raio, uns negócios de lava saindo. Ah... Doa, doa. Ador. Mano... Similar. Lembra, lembra, lembra. Só teria que mudar o cabinho ali, né? Tipo, colocar o cabinho. Mas, cara... O pior é que se coloca aquele cabinho da Ador... Não ficaria tão legal. Ó, a Quake. A... A do... A do Barba Branca. Mano, bonita a fruta. Tipo, eu só não entendi por que que no jogo ela é branca e no anime ela é azul. Não entendi muito bem isso daí. Mas também, né? Quem sou eu? Ó, a Buda. Caramba, mano. A Buda é bonita, hein? Hito, Hito, Nomi, modelo Daibutsu. Eu vi que muita gente falou quando eu perguntei da questão e é, mano, é mais ou menos isso daí, cara. É legal que existem várias frutas com o modelo. Legal isso daí. Ito, Ito, que é string. Cara, ela é uma fruta bem bonita. Essa daí é apetitosa. Dá vontade de comer, vai. Tori, Tori, Fênix. Caramba, mano. Sério que ela tem as asas assim? E no Blox Frit não tem nenhum efeito em volta? Ah, não. Aí é sacanagem. Aí brincou com o nosso coração? Não, 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 não. Alguma coisa tem que ter. Goro, goro. Essa é a fruta do Enel. É bem bonita a fruta. Tipo, parece que quanto mais poderosa a fruta, mais efeito tem. Tá vendo? Tipo, tem uns efeitinhos ali. Parece que aquele cabinho ali ficava mexendo, mano. Deve ser um negócio muito louco, né? Eu fico pensando, cara, em quanto... Não sei se eu vejo um negócio desse, eu corro... Tá, a pau, que é Nikil... Nikil... Ah, ela parece uma patinha. Que legal, mano. Bonita, bonita a fruta. Tipo, é que nem eu falo. Fazer isso dentro do Roblox, às vezes, é muito complicado. Tá. Zache. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Nada a ver, mano. Ela tinha um efeitinho ali em volta, ó. Pelo que dá pra ver. Um efeitinho meio que... De gravidade, mas... Nem pra colocar os matinhos verdes ali em cima. Moshi Moshi Adogui. Caramba. Estranho. Ela parece tipo um abajur. Um jarro de ponta cabeça. Igualzinho. Ó a Cage Cage Shadow. Cara. Diferente. Diferente. Bem interessante. Uma das minhas favoritas, não. Doku Doku. Cara, parece uma missão... Uma... Uma maçã azul. Meio doida. A Love não é um coração e a Control é a Op-Op? Ah, não. Uai. E o sentido? Ficou como? Nossa, pior que não tem nada a ver, mano. Uma com a outra. Tipo... Do... Nada a ver. Soul. Soro. Soro. Cara, a Soul é mais simplesinha, né? Ó. Rosinha e tal. Ó. Caramba, mano. Olha que da hora, mano. A fruta da Drago é muito bonita, velho. Muito, muito bonita. Achei bem, bem, bem bonitona, mano. Do jeitão dela. Caramba, cara. Legal, legal, legal. Mano, obviamente que é muito difícil fazer as frutas 100% iguais, né? Não dá pra fazer. Tem algumas coisas que, por exemplo, a Drago, eles ter colocado o efeito no Blocks Fruits e tals. É interessante. Obviamente que, tipo assim, né? As frutas vão melhorar até uma das coisas que vai acontecer no próximo update. Eu tô bem ansioso por isso. Bem, bem mesmo. E, cara. Eu particularmente gostei. Eles tentaram em muitas frutas, tentar deixá-las bem parecidas. Em outras, parece que eles nem tentaram. Ficou aquele negócio meio, né? Não, não que tenha ficado ruim. Mas é que, tipo assim, eles simplesmente não fizeram. Bom, a Drago aqui, por exemplo, é um exemplo, né? Mas como que eles fariam isso, né? Tipo, não tem muito o que fazer. E quando eles começaram, vocês podem perceber que, tipo, a Drago foi uma fruta que eles começaram o game. E, por exemplo, depois vocês podem ver a Venom, gente, diferente. Cadê, cadê? Não tô achando. Não tô achando. Enfim, acho que é a do Tsunami lá, do Barba Branca. Ela também muda, já fica com os efeitos. Então, tipo assim, eles foram mudando. Eles foram, parece que é a Tsunami aí, foram atualizando as frutas. Tipo, parece que eles quiseram começar. E eles fizeram desse jeito, tanto que agora vão atualizar. Mano, as frutas vão vir sensacionalmente lindas. E, mano, é isso. Comentem aí. Qual é a sua fruta, tipo assim, eu digo esteticamente, mais bonita. No Blox Fruits e no One Piece. Quero saber a opinião de vocês, meus amigos. É isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.